Rosto inchado e dor na nuca. As marcas da agressão ainda estão pelo corpo e na memória de quem sofreu a violência. Pensei que, sei lá, ia morrer porque o cara não parava em bater. Toda hora me batendo, batendo, eu falava pra parar, vou parar e o cara não parava. A vítima é dona desta barbearia que fica no Jardim Planalto, em Goiânia. E como faz todos os dias, chegou aqui nesta segunda-feira por volta de 9 horas da manhã pra abrir o estabelecimento. Foi quando um homem que passava aqui pela calçada, do nada, começou a agredir o dono da barbearia. A vítima, então, correu nesta direção. O agressor foi atrás. O proprietário atravessou a Avenida T9, uma das mais movimentadas de Goiânia. Correu em direção àquele supermercado. Lá dentro, as agressões ainda continuaram. Até que funcionários do estabelecimento conseguiram segurar o agressor. O rapaz foi e segurou ele. Segurou ele pra soltar. E ele ficou falando, ah, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Sem motivo nenhum. Sem motivo. Não chegou a falar nada com ele antes? Ele simplesmente chegou te agredindo já? Não, não falei nada, nada. Ele não falou nada também. Só eu perguntando o que era o motivo, por que ele estava fazendo aquilo. E eu não falava, não falava. Segundo a vítima, o agressor tem passagens pela polícia. Ele seria este homem que aparece nas imagens segundo antes do ataque. Levantei a ficha dele, eu peguei a rede social dele, o nome, tudinho dele. Sei quem que ele é. Ele mora aqui, parece que na região. O endereço dele está já parecido de Goiânia, só que ele é daqui da região. E está aqui na região. A notícia da agressão se espalhou rapidamente nos comércios da região. Esta mulher trabalha em uma loja que fica perto de onde tudo aconteceu. Ela tem medo de ser a próxima vítima. A gente sempre está aqui na frente, nas primeiras lojas. Ele chegou e simplesmente agrediu um rapaz, o que garante que ele não vai fazer isso com a gente. Então a gente fica com medo, né? Então a gente fica com medo, né?